Marquinhos, Marquinhos Marquinhos Ai, Jesus A gente vai ver A terra A terra Sem igual A morte O mundo É paz E não há lugar Do lado O peito Esse Lado Que é sempre Irmão Mas eu não sei O dia em que Virá pra mim Enquanto Estou aqui Começo A pensar Que Nesse bom Lugar Já posso Explorar Lá, lá, lá E quando Vejo O anjo Seu rindo Um de nós Tá tanto rindo Vejo O anjo Seu céu É o céu Que está Chegando Eu posso Eu posso Alguém Eu posso Alguém As perdiças As perdiças Desenção Desenção A vida Eu posso Com o meu Jesus Que Eu O Maior Eu posso Estar Pois Eu lhe Eu Te acordei Nas mãos Do mar Enquanto Estou aqui Começo A pensar Que Desse bom Lugar Já posso Desse Lugar Já posso E Quando Vejo Um Lá Subindo Multidões Cantando Hino Vejo Um anjo Celerando É o céu Que Está Chegando O céu É O céu Seu Como Tempo Para O Par O Céu É aqui Seu Me Ajoel Para Orar O Céu É aqui Seu Aprendi A O Céu É O Jesus E O Céu Será Ele Pois Não Existe Céu Sem Jesus Não Existe Mas Sem Jesus Sem Ele A A Riqueza Do Universo É Sem Valor Eu Tenho a Divisão Sem Jesus E Flores Se Não Sem Jesus Pra Ter A Companhia De Jesus Eu Volto Afinar O Céu É aqui Se aqui Jesus Está O Céu É aqui Seu Todo Tempo Pra Louvar O Céu É aqui Seu Anjo Meu Am O Céu É aqui Seu Avento E Avento Am O Céu É Jesus E O Céu Ele Estiver O Céu Será Am O Céu É Jesus E O Céu Será Am 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 Am